Tão forte quanto um feitiço. O amor chega de repente quando menos espera. Uma paixão irresistível. Vem aí, sortilégio. De volta, nas novelas da tarde do SBT. Bruno armou um plano cruel. O Alessandro tem que ir até o campo. Lá ele morre. Um casamento falso. Eu fico com a viúva e com o dinheiro. Pra colocar as mãos na herança do irmão. Ele casou. Ele morreu. Mas... Seu irmão está vivo. Tudo deu errado. Desse casamento eu não lembro de absolutamente nada. Maria José e Alessandro. Dois estranhos, unidos pelo acaso. Alguém armou essa história de que eu me casei com essa mulher. O que começou num jogo de interesses. Vai virar uma luta por amor. Que dure o que tiver que durar. Sortilégio. Em breve. Nas novelas da tarde do SBT. O que faria se estivesse no meu lugar? Sofreu um acidente, bateu com a cabeça, concorda? Mas você lembra do número do telefone da sua casa. Chega, reconhece a todos e de repente, pá! Te apresentam uma mulher e te dizem essa é sua esposa, você casou ontem ou anteontem. E não reconhece nem ela, nem a irmã, nada. Alguém tentou me matar. Alguém que me conhece, que sabe perfeitamente os meus movimentos. É dominador, te odeia e te quer morto pra ficar com tudo que é assim. Quem se encaixa nessa descrição? Bruno. Sortilégio. Aqui tem alguma coisa. E de qualquer jeito, eu vou descobrir. Eu te amo muito, Maria José. Mas logo descobriu que foi vítima. Eu não me casei com o Alessandro e sim com o outro. Com o filho da dona Vitória, que se chama Bruno. Da armação de Bruno. Você me enganou! Calma, meu amor, calma. Nem deu pra mim, nem deu. Você me envolveu. O que levou a jovem sonhadora. Eu não posso voltar. Para os braços de Alessandro. Eu me apaixonei como uma boba. Eu quero que isso seja pra toda a vida. Um turbilhão de emoções. O que há entre você e o Bruno? Vai provocar a luta de dois irmãos. Pelo amor da mesma mulher. Você acredita em destino? Sortilégio. De volta dia 24. Nas novelas da tarde do SBT. Sortilégio. Aqui tem alguma coisa. E de qualquer jeito, eu vou descobrir. De volta nesta segunda 5h20. Nas novelas da tarde do SBT.